Música Céu, pá, pá Se a gente fica junto, eu não entendo E as minhas estrelas, estrelas Oh, oh, oh Céu e saca Nossa relação é igual Nossa relação é igual Nossa relação é igual Carioca, vamos! Acho que vai ser assim Acho que vai ser assim E pá Já é uma arte da perigo É noite, só sei Onde estão sendo, me choro, claridade E não fizeram o amor Só tá com isso aí Oh, oh, oh Céu e saca Amor, que é sempre que a gente não vai dar O meu Deus é o que eles deram O que eles deram Oh, oh, oh Céu e saca Amor, que é sempre que a gente não vai dar O meu Deus é o que eles deram 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 Não, 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 não. Ei, que o povo se apaixonar? E o remato? O que que você tá hoje? Pessoa, é o poesia. Eita, puta! Olha o sucesso!